Bem, é por isso que a gente continua falando desse assunto ainda no clima do Dia da Mulher. Eu recebo aqui no nosso estúdio a professora doutora Deuzilene Silva Leão, que está participando hoje com a gente. Boa tarde, a senhora que é especialista nesse tema de empoderamento feminino, né? Queria que a senhora começasse contando pra gente como que é, como profissional, trabalhar num ambiente masculino, né? Tão masculino e ainda ter esse empoderamento. Não é algo tão simples assim. Na verdade, a mulher, ela precisa tomar consciência de que naquele espaço onde ela está trabalhando, ela precisa fazer conquistas, né? E essa conquista, ela se dá exatamente quando essa mulher, ela é instruída e é orientada. Então, qualquer que seja a empresa, seja o mundo empresarial secular, seja dentro da academia, que é o meu caso, que estou dentro da academia, seja na política, em todos esses lugares, as nossas mulheres, elas precisam ser instruídas pra isso aí. Professora, eu quero convidar o pessoal de casa também a participar aqui da nossa conversa. Vocês podem mandar a dúvida, a pergunta sobre esse tema no nosso WhatsApp, 32017700. Professora, esse termo empoderamento, ele ficou mais conhecido, acho que foi por volta dos anos 2015, 2016, né? Mas o que que realmente significa ser uma mulher empoderada? É, esse termo, na verdade, ele vem da ONU, quando passa todos os princípios de empoderamento das mulheres. Existe uma diferença do empoderamento pra o feminismo, muito embora venha do movimento feminista. É uma consequência, um desdobramento. É um desdobramento, é uma consequência do movimento feminista. E eu costumo dizer que todas as nossas conquistas hoje, a gente deve às mulheres que passaram antes de nós. Esse empoderamento é pra questões igualitárias entre gêneros, não é? Hoje a gente sabe que uma mulher, no mesmo ambiente de trabalho, ela ganha menos do que um homem que estar ali, não é? E 45% das famílias brasileiras são mantidas por mulheres com rendas muito pequenas. Então, é necessário que a gente entenda, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, mas isso é movimento feminista. Não é um movimento feminista, é uma consequência do movimento a gente ter todos esses pontos favoráveis pra nós mulheres em relação ao empoderamento. Quero registrar a nossa primeira pergunta aqui, que veio da Maria Eduarda, lá do Parque Amazônia. Ela quer saber se empoderamento é uma sensação de poder para as mulheres, é isso? É, é uma sensação de poder, mas isso não tem que ser só na fala, isso tem que ser na prática do dia a dia. Dentro do ambiente de trabalho, essa mulher se manifestar, se posicionar, procurar preparo também acadêmico, fazer cursos. Um ponto também importante, às vezes, porque pode alguém pensar, mas e eu, que não trabalho, que não tenho emprego formal, você também pode estar empoderada a partir do que você faz através do empreendedorismo, que é uma forma também de se empoderar. E é o que está hoje garantindo muito espaço e muitos empregos para as mulheres, né? Exatamente, apesar de que a pesquisa aponta que a maioria dos informais são mulheres. E aí a gente chama, né, mulheres até em fogo, né, vão se formalizar, se organizem. Isso é uma forma de empoderamento. Outra forma de empoderamento também, Danila, é a questão da política. A gente precisa ter mais mulheres na política, não é? Porque é um espaço completamente masculino. E até aquela mulher que fez a opção de estar em casa, de cuidar do lar, também pode ser empoderada, né? Ela também pode ser empoderada, fazendo com que a sua família tome consciência daquilo que ela faz, não é? Das atividades que ela desempenha, isso passando para os filhos, suas filhas, seu marido, ou às vezes é uma mãe que não é casada, mas ali dentro de casa, morando com os pais, ela também pode ter esse empoderamento. Então, a pergunta de um homem participando aqui com a gente hoje, o Henrique, lá do setor do bairro Cardoso II, em Aparecida. Ele quer saber, professora, como que esse empoderamento ajuda na sociedade como geral? Henrique, como a gente, nós estamos vivendo um momento, hoje já, de melhor para nós, mulheres, como que isso ajudaria na sociedade? Simplesmente, quando se fala da questão igualitária, você ter essa igualdade de gênero, né? Onde homens e mulheres podem estar convivendo no mesmo lugar e tendo os mesmos benefícios. Isso melhoraria muito para muitos lares que são comandados por mulheres, que eu terminei de falar, com uma renda bem pequena. E se isso fosse observado nas empresas, nos lugares onde as mulheres estão trabalhando, isso melhoraria muito a questão da nossa sociedade, dessa desigualdade que a gente vive. Professora, um grande desafio das mulheres hoje é dar conta de tantas tarefas, né? Trabalho, a casa, né? O papel dentro da família. Como que faz para ser empoderada, para não deixar, como dizem aí, a peteca cair, mesmo diante de tantas situações? Olha, eu penso assim, que tem que ter uma auto-organização aí, não é? Quando essa mulher toma a decisão de estudar, e na faculdade onde eu estou dando aula, principalmente os cursos ali, serviço social, a enfermagem, a administração, o maior número são de mulheres. Uma forma dela se empoderar, e muitas ali são mães, elas chegam inclusive com os bebês no colo para assistir aula. Então, como que essa mulher se empodera? Exatamente se preparando. Ela se preparando, ela já não cai mais naquele poço comum, naquela vala comum. Então, a partir do momento que ela se prepara, ela tem como, inclusive, de dizer dentro de casa, que ela agora está mais capaz, inclusive, até para cuidar das coisas de dentro de casa. Então, para encerrar, a dica que a senhora dá é a mulher se preparar em todas as situações. Se preparar em todas as situações, gente, buscar fazer um curso, e aqui eu não estou me referindo só a curso superior, mas procura, se você tem uma habilidade, e você gostaria de que essa habilidade fosse para o mercado, procurar fazer um curso, um cursinho técnico, ou um curso de preparação em vários lugares que a gente tem aí, como o Sebrae também, que prepara exatamente a mulher para esse empoderamento a partir do empreendedorismo. Quero agradecer a participação da senhora, o pessoal que participou com a gente aqui do nosso bate-papo. Durante essa semana, a gente pretende continuar levando muita informação ainda nesse clima do Dia das Mulheres. Parabéns pelo Dia da Mulher para a senhora. Parabéns para você também. Muito obrigada. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada.